MÚSICA 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 na Cono Graça. Eu amo o que fala e o programa Aburras Vida Espiritual no episódio 117. Eu amo o que eu amo e eu amo o que eu quero refletir o que eu amo quando o Sinais do Tempo me baseia o Evangelho no domingo o domingo, dia 13 de novembro de 2022. Eu amo o que eu amo para o Evangelho Então, o Evangelho foi de São Lucas. 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 O Evangelho foi de São Lucas.